Olá, tudo bem? Que bom você estar por aqui. Esse aqui é o meu canal, Arthur Bernardes Coach. E é tão legal bater esse papo aqui com você. Eu vou tentar ser bem breve aqui numa análise que eu quero fazer do Flamengo e do Atlético Mineiro, Atlético Mineiro e Flamengo. Hoje eu estava analisando, muitas informações chegaram, muitas coisas que foram desviadas do foco do jogo, depois de uma virada de 2x1 dentro de Belo Horizonte. Não é fácil, o Atlético Mineiro jogando muito bem, o Hulk, o Paulinho fazendo grande jogada e toda a equipe do Atlético Mineiro jogando muito em cima do Flamengo. O Flamengo um pouco recuado, mas com pouca saída de bola, o meio campo não estava fluindo bem, até que houve uma oportunidade, uma bola metida aqui pelo lado direito. E o Paulinho entrou e finalizou, fez 1x0, o Atlético Mineiro fez um grande jogo. Só que o Flamengo tem jogadores diferentes, né? O Flamengo você não pode dormir porque são jogadores de seleção, jogadores de nível de seleção, assim como o Atlético Mineiro também, assim como o Palmeiras. Mas tem muita gente qualificada e tem um banco muito forte. E aí o que aconteceu? O Flamengo vai, empata e no finalzinho vira o jogo para 2x1. E aí o foco foi todo em cima disso, até que aconteceu o fato, que todo mundo sabe, eu só vou ratificar o que aconteceu aqui, sobre a agressão que o Pedro sofreu do preparador físico do São Paulo. Bom, primeiro ponto. O fato do atleta não querer ir para o aquecimento, por estar aborrecido, é um problema. Então, beleza, qual é a conduta de um educador? Terminou o jogo, não fala nada, chama o atleta, pô Pedro, o que aconteceu? Ah, eu não quis, não sei o quê, estou de saco cheio, papapá. Aí você tenta, pô, senta aqui e me escuta. Você com mais experiência, você tem obrigação, já que você é educador físico, você pode ser educador mental, você pode ser educador comportamental, por quê? Na faculdade a gente tem curso de psicologia da educação, é justamente para esse tipo de situação. Então, me parece que esse rapaz aí é despreparado em todos os sentidos. O fato dele ser um preparador físico, que só sabe dar priometria, salto, corrida, isso não quer dizer que ele seja preparado para estar num time do tamanho do Flamengo. Então, a minha contestação é, esse profissional não poderia jamais estar trabalhando num clube desse tamanho, com esse comportamento que ele teve. Ele agrediu o rapaz, aí deu o boletim de ocorrência, não sei até que ponto isso vai para frente, porque as coisas no Brasil são muito esquisitas, e manchou a carreira do garoto, entre aspas, porque ele sofreu uma agressão, ou seja, ele tem que processar, e o que vai acontecer, o que pode acontecer mais para frente? Danificou todo o trabalho, tanto é que esvaziou a vitória do Flamengo. A vitória do Flamengo, a derrota do Atlético Mineiro foi apagada, porque acendeu uma luz da agressividade, da agressão que esse rapaz cometeu contra o Pedro. Ou seja, esvaziou a derrota, o jogo ficou esvaziado por causa de uma agressão. Ou seja, para o Atlético Mineiro, até certo ponto, foi até bom, diminuiu um pouco a pressão, porque houve esse problema gravíssimo lá dentro do vestiário. Então, eu, na minha maneira de pensar, eu não sei se essa comissão técnica tem conhecimento e entendimento do que significa trabalhar com tanto jogador talentoso. Pode ter experiência na Argentina, que é o povo deles e tal, mas quando se trata de brasileiro, você está trabalhando com jogadores de nível de seleção. E o Pedro acabou de chegar da seleção brasileira e disputou uma Copa do Mundo. Certo ou errado, jogando ou não jogando, ele estava lá. Então, o Pedro, para mim, chegou o momento a partir desse fato que ocorreu ontem, que eu estou gravando esse vídeo aqui no domingo à noite, no dia 30 de julho de 2023, esse aqui é o momento que tem que tomar uma decisão. Está na hora do Pedro viajar. O Pedro tem que sair do Flamengo. Por quê? Porque isso está se repetindo já há muito tempo. Vem um treinador, aí bota o Bruno Henrique, voltou a jogar. Aí tem Bruno Henrique, tem Gerson, tem Cebolinha, tem Gabigol, tem Pedro, tem Everton Ribeiro. É uma seleção do meio para frente. Lá atrás tem bons jogadores, mas do meio para frente é uma seleção. E como é que você administra isso? Você tem que ter uma staff aqui atrás e quando você está dando uma pré-eleção, ele fica olhando. O Pedro está distraído. O Gerson não está muito interessado. Um exemplo, o Gabigol, o John, o Manuel não está interessado. Então a comissão técnica tem que fazer um trabalho de pinçar os problemas para amenizar para o treinador poder ter flexibilidade de trabalho e inteligência. Eu acho que até o Sampaoli bota às vezes três zagueiros. Não é uma questão tática, é uma questão também para agradar o grupo. Aí ele esvazia lá na frente, aí ele preenche aqui atrás. Daqui a pouco ele tira um zagueiro e joga mais um atacante. Ele satisfez um pouco. Porque querendo ou não querendo, nós temos que trabalhar com essa ideia de você saber fazer um jogo de diplomacia dentro do futebol moderno. Você não pode chegar aqui, ah, eu vou tirar esse cara e ponto final. Você vai arrumar uma encrenca danada porque o cara custa milhões. Ele tem um empresário. Daqui a pouco o clube tem que vender esse patrimônio. E se você perde cinco, seis jogos, você é mandado embora. Aí você vende o jogador e o treinador depois vai embora. Olha só que problema que dá, entendeu? Então por isso que eu sugiro para os grandes clubes ter um profissional dentro da comissão técnica que tenha expertise. O Paulo Roberto Falcão está lá no Santos. Você tem que ouvir esses caras. O que acontece? O cara começa a prever o problema. A prevenção, quando você tem alguma doença, você faz o quê? Faz exames periódicos para você saber se está doente ou não. Aí quando você descobre alguma coisa, você tem condições de sanar aquele problema. Futebol é a mesma coisa, amigo. Quando você está dentro do problema desse tamanho, que você tem um vestiário só de jogadores talentosos, ganhando salários altíssimos, com grandes carros, grande patrimônio financeiro, grandes investimentos na carreira dele, fatalmente todo mundo quer jogar, meu amigo. Todo mundo quer estar dentro. Então você tem que saber disso e tem que deixar bem claro. Olha, eu não posso trabalhar mais com esses dois caras aqui. Tem que tirar um. Toma essa decisão. E se a diretoria não quiser, você tem que ter expertise para poder trabalhar isso. Então eu acho que a comissão técnica do São Paulo errou. Baseado nesse preparador físico, é lógico que a gente não está culpando todo mundo, mas foi um erro grave, um erro sério. Como eu disse anteriormente, um educador físico não é só saber dar tiro de 40 metros, 30 metros, fazer um joguinho, preparador físico, só fazer salto, pliometria, musculação, trabalho de potência, força. Cara, tudo isso vem. Mas relacionamento humano, você tem que ter expertise nisso. Você tem que ter sabedoria para lidar com gente. Porque são eles que vão correr para você. O treinador não ganha jogo sozinho. O treinador sugere, organiza. Mas quem ganha jogo é o jogador. É o atleta que vai chegar lá dentro. Quando os caras, não viu o que o Renato Gaúcho falou? Se esse pessoal do Flamengo, quando eles querem jogar, meu amigo, aí fica difícil. É verdade. Se eles quiserem jogar, fica difícil. Se eles não quiserem jogar, fica difícil. Então, o São Paulo ficou numa situação muito delicada. Tem que ter muita habilidade para lidar com esse momento. E eu tenho quase certeza que é o certo. É o preparador físico ir embora. E é outra coisa, o Pedro tem que sair do Flamengo. Eu acho que chegou a hora dele buscar um outro mercado, dele buscar um outro país para ele poder trabalhar com o nome dele e poder ter um outro processo da vida dele. Porque isso ainda vai desgastar mais um pouco. Digamos que o São Paulo continue. Aí o Gabigol está lá. Aí ele vai falar, se eu não botar o Pedro, vai ser chato, porque a opinião pública vai falar mal de mim. Aí se bota, é o Bruno Henrique, pode ficar chateado porque está querendo voltar a jogar. Quer dizer, você está entendendo? Então é um negócio muito delicado. Então acho que chegou a hora do Pedro viajar. Para mim, essa é a melhor solução para o Flamengo hoje. É a venda do Pedro. Vai perder um atacante de qualidade? Vai. Mas aí você tem que ter um componente dentro, um componente tático, para você poder mexer a equipe. E que o Gabigol, o Bruno Henrique, sei lá quem for que vai jogar de atacante, se vira, amigo. Acho que tem solução para tudo. Essa é a minha maneira de pensar. Eu espero que você se inscreva aqui no canal. Arthur Bernardes Coach. Não se esqueça de dar uma olhada lá no podcast. Fala, treinador! É muito legal. Fala, treinador é um podcast novo que a gente criou aí para trazer para vocês algumas coisas novas, entretenimento e com um pouco de cultura para você poder conhecer os miandos do futebol como isso que está acontecendo agora no Flamengo. Está bom? Dá um like. Se você puder, aperta lá no sininho para você receber as notificações e compareça no meu canal diariamente, que monta sempre novidades. Está bom? Um grande abraço para você. Muito obrigado. Que Deus te abençoe muito. Um beijo no coração. Tchau. Tchau.